Eu vivi e proveito a fidelidade Vi milagres que não posso esquecer A beleza no que eu não posso explicar Mas sei que é você, Jesus é você Creio que tu és Deus restaurador Que trabalha em meu favor Milagres eu vivi, não há como duvidar Tu és Deus restaurador Diz que cura por amor Os irmãos estão concentrados agora Toda honra e glória é aquele que é capaz Jesus é você, Jesus é você Creio que tu és Deus restaurador Que trabalha em meu favor Milagres eu vivi, não há como duvidar Deus sabe de todas as coisas, irmão Pode ter certeza absoluta que Deus sabe Que eu estou vivendo aqui, irmão É algo fora, tudo normal Algo inacreditável, irmão É poder participar disso é Irmão, é incrível Só Deus, filho Para fazer a gente sentir algo tão forte Tão incrível assim Cada dia que Deus mostra que a gente é mais dependente dele Sabe Glorifico a Deus, irmão Glorifico a Deus pelos irmãos que Deus tem me dado Pessoas da qual eu sei que me ama Que eu amo de coração E você pode ter certeza absoluta que Deus vai nos colocar em muitas, em muitas, em muitas missões juntos, irmão Em nome de Jesus Pode ter certeza absoluta Vamos puxar aqui em nome de Jesus Oficialmente está inaugurada a Catedral O Brasil para Cristo de nota verde para a glória de Deus Em nome de Deus Espírito Santo, amém Espírito Santo, amém Senhor, nós formamos a oração da sua filha Sim, Senhor As palavras dela Chega diante do teu trono Nós formamos a oração da sua filha O Senhor é tempo de duvidar Tu és Deus restaurador Deus que cura por amor Milagres eu verei Bom demais para não crer 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 Amém 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 Bora, caravante do canarano Ô, glória Chegamos, gente Chegaram Para a glória de Deus E aí, portãozão Aí, ó Nossos missionários Pai Senhor Onde algumas pessoas ainda questionam o poder de Deus Questionam se o poder de Deus é real Ah, será que aquele Deus que operava maravilhas no Velho Testamento Ainda opera no Novo? E sim Ele continua operando maravilhas nessa nova aliança A minha geração tem desfrutado de um poder sobrenatural de Deus Que péssimo, meu Deus Que péssimo, muito obrigado Nosso é meu irmão Viagem toque Com a glória de Deus Quanta horas? Quantas horas? Tem retorno Nós saímos sábado do lave Meia noite De meio Estamos chegando agora Em torno de 35 horas Viairos Milagres Deus é fiel Deus é bom Que paga além meu favor Milagres eu vivi Não há como duvidar Tu és Deus restaurador Deus que cura por amor Milagres eu verei Bom demais para eu crer Tu és Deus restaurador Que trabalha em meu favor Milagres eu vivi Não há como duvidar Tu és Deus restaurador Deus que cura por amor Milagres eu verei